Olá, hoje Mensagens da Alma traz uma surpresa para você, a minha querida que eu tanto respeito, a Leda Campos. Oi Leda, tudo bem? Prazer é meu de estar aqui com você. Nossa, é um prazer te receber. A Leda, ela é psicóloga e especialista em constelação familiar. A Leda todos os dias alegra minha manhã. Eu acordo já no WhatsApp, tem lindas mensagens dela. Ela tem um lado espiritual, humano, sereno. Eu falo a terceira visão, muito lindo de ser. Minha querida, vamos falar um pouquinho com o nosso público, que é tão gostoso tê-la aqui, é muito importante. Tenho certeza que você vai ajudar muito quem está nos assistindo. A honra é toda minha, né? Vamos falar um pouquinho sobre a serenidade no lar familiar. Sim, principalmente nesse momento que estamos vivendo, né? Onde temos que estar mais reclusos, onde temos que estar mais juntos, né? E passamos todos os dias juntos. Agora é que estamos um pouquinho devagarzinho, né? Algumas pessoas estão no seu trabalho, mas ainda, pelo menos, o grupo de risco, como o meu, está só em casa. Então, como é que nós podemos manter essa serenidade em casa, né? Nesses tempos onde qualquer coisinha já irrita, qualquer coisinha já vem num pavio, assim, que parece que incendeia, né? Porque as pessoas estão ficando entediadas de estar em casa, estão ficando sem ter mais o que fazer, né? Porque agora já começaram a deixar as suas moças vir fazer o serviço, né? Porque antes estávamos fazendo todo o serviço. E aí, como é que vamos nos manter em paz, né? Como é que vamos nos manter serenos? Eu gosto muito do doutor Amit Goswami. Doutor Amit é um físico quântico e ele nos ensina uma coisa muito especial, que é para irmos nos acalmando durante os nossos dias, né? Ele diz o seguinte, que nós queremos muito ter. Ter, 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 né? E se nós queremos só ter, o ser fica prejudicado. Então, o que nós precisamos é intercalar o ser. Ter e ser, ter e ser. E como é que nós podemos fazer isso, né? Isso, isso. Ele diz o seguinte, que ele fala naquele inglês dele, né? Ele é um indiano, e ele diz o seguinte, que se nós pudermos fazer assim, dubi, 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 dubi. Fazer e ser, fazer e ser, fazer e ser. O que que significa isso, né? Significa estarmos envolvidos na nossa casa, com as nossas coisas, com as nossas tarefas, e tirarmos uns minutinhos para ser. Para encontrar o ser dentro de nós. As pessoas, de uma maneira geral, vivem muito de fora para dentro, né? Isso. E o que você está falando, o ser, é primeiro se conhecer, né? Eu acho que é através do processo de um autoconhecimento. Sim. Aprender a ser. Isso. Para aprender a conviver. Isso, isso. Aprender a ver aonde que se localiza o ser no teu corpo, né? Que é esse ser que é ligado a uma inteligência maior. Sim. Então, se nós pudermos fazer isso, né? Fazer e ser. Quer dizer, fazer e respirar. O que que é o respirar, né? É o sopro divino. Então, quando eu inspiro, eu inspiro o ar. O ar do criador, né? É o sopro divino. Então, se eu inspiro, aquele ar que eu estou inspirando, vem junto o prana, vem junto a luz do criador, da inteligência maior, da grande sabedoria, como queiram denominar, né? Dessa força grande que nos move. Então, quando eu respiro, eu estou no ser. Eu estou no ser. Se eu presto atenção na minha respiração, se a minha respiração é consciente, eu estou no ser. E é dito que três respirações já nos acalmam. Sim. Três respirações completas nos acalmam. Sim. Né, Claudine? Então, se eu fico só no ter e não encontro ser, a minha vida vai ficando muito mecanizada, muito mecanicista. Sim. E aí, eu esqueço do sagrado. E o que que é o sagrado, né? O que que é sacralizar o teu dia? O sagrado é aquilo que precisa e é insubstituível. Sim. Então, se tu encontras o sagrado dentro de ti, o teu parceiro é sagrado, ele é insubstituível. Os teus filhos são sagrados, é insubstituível. Então, o sagrado é aquilo que é insubstituível. Sim. O teu trabalho é sagrado porque é insubstituível. Tu não queria outro trabalho, né? Exato. Então, aquilo que é insubstituível é o nosso sagrado. Encontrar esse momento de poder reverenciar esse sagrado em nós é estar presente no dia a dia da nossa vida. As pessoas podem estar se perguntando, né? Quem não tem esse contato com a filosofia do ser e vive mecanicamente, como um caminhante, o que que vem a ser encontrar o meu ser? O que vem a ser a essência que vocês tanto falam, o ser interior e como chegar ao meu ser interior? E aí, como é que você pode simplificar? Sim. Você explicou encontrar o sagrado, que seria, através de respiração, ter contato consigo mesmo e com o divino. Mas, para a pessoa se conhecer melhor e para a pessoa se sentir mais preenchida a ponto de poder estar serena, o que mais ela pode fazer, Leda? O contato com esse ser em nós, ele pode vir por uma prece, ele pode vir por uma meditação e ele pode vir por uma contemplação, de contemplar um jardim, de contemplar as flores, de contemplar o teu rosto. Eu estou olhando para ti, os teus olhos. Então, essa contemplação traz aquele ser, aquele que está lá dentro e que nós temos contato, quando nós nos conectamos com esse divino que tu falas e também com a nossa vida cotidiana. Porque nós temos um pé na nossa vida cotidiana, nessa vida que vivemos e não está errado, né? Que é o nosso trabalho, que é a nossa família, que é o nosso fazer e temos outro pé, outra perna nesse mundo espiritual também, né? Que é onde nos conectamos com o ser. Não que na nossa vida cotidiana também não possamos nos conectar com o ser. Podemos, né? Podemos na hora que estamos presentes. Essa capacidade de estar presente, por exemplo, eu estou aqui contigo, eu estou presente aqui contigo. Estou honrada de estar aqui e o meu tempo é para você. Exato. Então, esse presente nos conecta com aquilo de mais sagrado que temos e que é insubstituível para nós. Sim. Que é a nossa essência, o nosso ser, né? E sobre constelação familiar, muitas pessoas não tiveram contato ainda. Sim. Eu já fiz com a Leda e amei. Fala um pouquinho, Leda, para nós da importância, o que a constelação familiar pode estar ajudando no desenvolvimento humano, pessoal, espiritual, psicológico, da pessoa, da vida cotidiana. Então, as constelações são também a minha paixão, né? A gestalteterapia, que é a abordagem que eu trabalho dentro da psicologia, que já nos traz toda essa filosofia do estar presente, estar aqui agora, né? E traz também essa percepção do campo. Nós aqui estamos juntas e formamos um campo entre nós. E esse campo entre nós detém informações, né? Detém informações que são informações que estão nesse campo, que nós chamamos de campo mórfico, que é um campo que tem uma morfologia, uma forma, né? E que nós podemos acessar. Então, as constelações, elas vêm para acessar um campo além do pessoal. Além desse pessoal que nós vivemos, né? Por exemplo, então, um casal. Vamos falar do casal, já que estamos falando de família, né? Tem coisa mais bonita do que um casal? É onde tudo começa, né? Sim. Nós estamos aqui porque os nossos pais estiveram juntos e daí nós estamos aqui, temos a vida que eles nos deram, né? A vida veio através de todos os nossos ancestrais, chegou até eles e veio para nós. Então, o casal é uma coisa linda. Agora, eu te pergunto, tem coisa mais difícil do que uma relação de casal? Não. É também um desafio para nós na relação de casal. E por que isso? Porque na relação de casal não estão só os dois. Estão também a família dele e a família dela. Os ancestrais dele e os ancestrais dela. E quando nós nos juntamos e somos parceiros, há uma comunidade de destino. O que é dele é meu e o que é meu é dele. Então, por isso que às vezes não conseguimos sair de um impasse na relação do casal. Por quê? Porque há coisas que vão além deles, que estão muito lá para trás, sofrimentos anteriores, coisas muito doloridas entre mulheres e homens. muitas mulheres que sofreram violência, muitos homens que também, vice-versa, também sofreram violência, enfim, dos seus pais. E aí, isso tudo cria um impasse na relação do casal e parece que eles não vão adiante. Então, aí existe essa abordagem fenomenológica que tem essa filosofia, que é linda a filosofia das constelações, de dizer sim a tudo que há, que é com o maior respeito, então, que eu digo ao meu parceiro que eu aceito ele tal como é. Eu não quero mudar o meu parceiro, porque isso é um respeito que eu tenho com ele, né? Mas nós dois podemos olhar juntos o que acontece entre nós que não conseguimos avançar, que nos mantemos nesse impasse. E aí a constelação, ela pode revelar algumas formas de reconciliar esse sistema, que estamos muitas vezes imitando. Trazemos alguns casamentos infelizes, que daí reproduzimos, nossos pais, avós, bisavós, né? Então, a constelação traz essa possibilidade, aliás, hoje, o grande objetivo das novas constelações é trazer essa reconciliação de um sistema, né? Porque nós funcionamos como sistema, como nosso corpo, que tem todo um sistema de órgãos aí, que nos completam, que nos dão a vida, né? Também vivemos num sistema. E nesse sistema familiar, e além do familiar, né? Porque está inserido também a família do parceiro, há muitos eventos, às vezes trágicos, às vezes eventos que nem sabemos, mas que pulsam ali naquela nossa relação. Então, a constelação traz isso, clareia isso. Para quê? Para conciliar, para pertencer, porque essas pessoas que causaram muita dor são excluídas do sistema. Ninguém quer saber. E essa grande força do amor, que Bert Hellinger, que é o criador das constelações, chamou de leis do amor, de ordens do amor, e hoje nós sabemos que são forças do amor, porque funcionam que nem a força da gravidade. Se elas não estão, tudo desanda. Então, essas forças do amor, ele fala de uma metáfora, o Bert, que elas seriam como sendo a jarra. Elas contêm o amor. Então, a jarra contém a água. Se a jarra não está, a água se esvai. Sim. E isso também é na nossa vida. Se essas forças do amor não sustentam o amor, o amor se esvai. Então, essas forças do amor, é esse sim a tudo como é, que não é um sim resignado, então é assim, não vamos fazer nada. Não, é um sim ativo. É um sim que se põe a serviço, que enxerga lá uma luz, que pode ir adiante, e vai fazer alguma coisa. Uma vez, o Bert estava constelando uma pessoa em São Paulo, e a pessoa, depois que constelou, e disse para ele assim, e agora, o que eu faço agora? Com isso, tudo que eu vi. Ele olhou para ela e disse, faça tudo. Então, fazer tudo é procurar, colocar a nossa vida dentro dessas forças do amor. Dentro da força do pertencimento, que todos têm direito a pertencer a um sistema. Ninguém pode ser excluído. Mesmo aquele que matou, que roubou, que traiu sua família, que tem adicções, que tem alcoolismo, que tem muitas pessoas que são justamente desprezadas, por conta de danos que prejudicaram a família. Todos esses precisam pertencer. Os abortos, as crianças que desapareceram prematuramente, morreram muito cedo, e ninguém fala nelas, como se elas não pertencessem. Então, todos pertencem. Esta é uma força do amor muito forte. E a outra força do amor é o equilíbrio do dar e receber. Porque se eu me vejo dando mais, mais e mais, e não sinto que eu estou recebendo, algo se descompensa aí. Numa relação de casal, por exemplo, há uma descompensação desse equilíbrio do dar e receber. Se eu dou, eu recebo. Se eu recebo, eu dou. Dar e receber são a mesma coisa. Sim. E a outra força do amor, é uma força também muito, é uma ordem que ele chamava de leis do amor, é a hierarquia. Então, respeitar essa hierarquia, quem veio antes, os pais, precisam ser respeitados, depois o filho mais velho, o outro filho, o outro filho. Porque se uma filha mais nova quer mandar na família inteira, há uma grande desordem, e tudo se desarmoniza. Sim. Na família. Então, a constelação vem para olhar isto, para reconciliar essas forças do amor, e vem também, num segundo momento, para que nós possamos nos desapegar. E aí tu vai me perguntar, mas desapegar do que, Leda? Desapegar das nossas camadas neuróticas. Sim. E daí entra o autoconhecimento, né? E a grande tomada de consciência na constelação é ver ali onde que está o meu ponto, onde que está a minha responsabilidade aí, né? Sim. Então, esse desapegar-se dessas camadas neuróticas também é um caminho da constelação. E isso, o Berto chamou de purificação, né? Não é uma purificação que eu tenho que ir lá para a montanha meditar, mas é uma purificação que eu faço e vou cada vez mais me desapegando dessas camadas, sabendo lidar com a minha raiva. E aqui eu trouxe até um livro para te mostrar do Thich Nhat Hanh, que é um monge budista, e que ele fala exatamente isso. Como é que eu vou lidar com a minha raiva? Porque nós não queremos ter essas emoções fortes, essas emoções avassaladoras. Então, como é que eu vou me desapegar dela? Quanto mais eu fujo, mais ela cola em mim. Então, desapegar é saber lidar com a raiva. Ele sugere ali uma coisa muito interessante, eu acho uma gracinha, porque ele é um monge que nunca teve um relacionamento, mas entende de relacionamento como só. Só ele. E ele diz o seguinte, pois se a raiva está aí, acolhe a raiva. E diga, você está aí, minha raivinha, tudo bem, deixa que eu cuido de você. E aí você vai cuidando da sua raiva. Algumas pessoas precisam dar uma caminhada forte, outras pessoas precisam ir para a academia, outras pessoas precisam correr. De alguma forma, a raiva vai podendo ser expressada de uma forma mais adequada, para não vir para o outro despejada. Até rimou. Sim. Até para não... Se você não tira a raiva, se você não aceita o sentimento e não coloca para fora, ele vai se expressar em outra forma no teu corpo. Isso mesmo. Então, através da constelação, é uma área terapêutica também. Isso. Ela não é como uma psicoterapia. Ela é diferente. Tem uma outra técnica, tem uma outra abordagem, tem uma outra metodologia. é bem diferente da psicoterapia. Mas ela traz esse sentido de destravar os nós da nossa alma. E uma mensagem agora bem bonita, nessa época difícil, diríamos assim, o mundo está passando por uma tempestade momentânea. Uma mensagem em que possa dar mais serenidade, acalentar os corações, trazer paz. Sim. Sim. Olha só, né? Como o gestaltoterapeuta que sou, o fundador da gestalterapia, ele fez uma oração que dizia assim, eu sou eu, você é você. Eu tenho as minhas coisas, você tem as suas coisas. Eu não estou aqui para atender as suas expectativas e você não está aí para atender as minhas expectativas. E se um dia nós nos encontrarmos, pode ser lindo. E olha só, esse monge, ele, que nunca teve um relacionamento, trouxe uma complementação dessa oração de Fritz Pius, que essa dele eu preciso ler porque é um poema. E serve para nós enquanto casais, e serve para todos os nossos relacionamentos. Para que a gente possa transformar a raiva em serenidade. Para que a gente possa intensificar essa, é redundante isso que eu vou dizer, essa intenção de ser sereno nas nossas relações. Primeiro reconhecer a raiva, cuidar dela, e daí ir para a polaridade oposta, que é a serenidade que tu estás trazendo, Claudine. Então ele diz assim, eu gosto de ler porque ele tem uma poesia que é belíssima. Diz assim, inter-relações, você sou eu, e eu sou você. Não é evidente que nós inter-somos? você cultiva a flor que há em você para que assim eu seja linda. E eu transformo os desperdícios que há em mim para que assim você não tenha que sofrer. eu o apoio, você me apoia. Eu estou nesse mundo para lhe oferecer a paz. E você está nesse mundo para me trazer alegria. Ai, que lindo, Dita. Não é lindo? Adorei. Esse mongezinho tem esse livro, A Paz Mental, que vale a pena vocês terem. Muito obrigada. Eu entrevistei a Leda Campos, psicóloga, consteladora. Ela é uma pessoa muito importante para a sociedade em um todo, porque no dia a dia dela, ela dá de si ao próximo. Como? Através das suas mensagens, das suas meditações. Meditações tem no YouTube. Tem. Tem um canal no YouTube que a minha neta é quem abriu para mim. Qual é o canal? A Leda Campos? A Leda Campos é um canal de meditações que a Giovana, que é a nossa neta querida, presente de Deus, abriu esse canal para a vovó dela. Leda, obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigada por você ter vindo no nosso programa. Muito obrigada também a vocês que estão aí do outro lado me ouvindo com toda a paciência. Muito obrigada. Obrigada também. Então, encerramos a entrevista com Leda Campos. Obrigada.